Música Estão abertas inscrições para o Seminário de Segurança Inovadora que acontece nos dias 17 e 18 de agosto aqui no Auditório Belarmino Lins na Assembleia Legislativa. O evento foi divulgado pelo deputado comandante Dan Câmara. O seminário é uma proposta da Comissão de Segurança Pública em parceria com a presidência da Assembleia. O objetivo é apresentar experiências de sucesso na segurança pública através das mais diferentes práticas. De acordo com o deputado comandante Dan, essa é uma oportunidade de termos uma relação com diversos casos referentes à segurança do Brasil para melhorar o convívio da população em sociedade. Olha, esse seminário é um seminário que foi pensado com o presidente da casa, o deputado Roberto Cidade, e já está confirmada a presença de autoridades de mais alto nível do sistema de segurança pública nacional. O evento vai debater sobre a segurança da população de norte a sul do país. Na região norte será visto o projeto Territórios da Paz e Urbanismo pela Paz, trazida pelo Estado do Pará. A região sul do país vai trazer o Pacto Lageado pela Paz e seus impactos sobre a prevenção da violência no município. O seminário será realizado durante dois dias, onde serão abordadas inovações e maneiras diferenciadas de abordar a segurança pública nos estados do Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As inscrições estão abertas pela plataforma digital Simpla, pelo link abre.ai barra seminário segurança inovadora. E podem participar do evento todos, principalmente os profissionais e estudantes, que atuam diretamente com a segurança pública e defesa social, justamente pela riqueza técnica das palestras.